O Dia Grande O Dia Grande O Dia Grande O Dia Grande Os discos visivos são parceiros De quem adora o que é artigo E se apaixona por alguém Rasquei na poesia o desabafo A tradução da minha dor A solução pro meu amor Unilateral Eu que favorito os sentimentos É o que traz o campo ser fiel Justo o equilíbrio é tipo os antus Tenho que ficar jogado ao léu Sinto que preciso aprender a amar Sinto que preciso aprender a amar Até que eu já me acostumei a ficar só Antes ficar só do que ficar Com quem não quer ficar com a gente Mas a lembrança do seu corpo quente É o que me faz ficar presente Como que há de velho lor em mim Agora eu encho ele e os braços Para aplaudir a minha cura Para apaiar a minha jura De quem não amaria mais Eu que favorito os sentimentos Eu que prezo tanto ser fiel Justo o equilíbrio é tipo o tanto Tenho que ficar jogado ao léu Sinto que preciso aprender a amar Sinto que preciso aprender a amar Eu que valorito os sentimentos Eu que prezo tanto ser fiel Justo o equilíbrio é tipo o tanto Tenho que ficar jogado ao léu Sinto que preciso aprender a amar Sinto que preciso aprender a amar É tudo, né? É tudo que aprender a amar Sinto que eu quero aprender a amar Sinto que preciso aprender a amar